Música São momentos da vida da pessoa que muitas vezes a gente não tem como ver Então é como se fosse uma pequena mosquinha que estivesse na cozinha ouvindo um casal conversando Achei a gravação muito legal, a gente tinha uma proposta bacana, simples Que é um casal numa cozinha e um almoço de domingo com o sogro e com a sogra A gente montar uma estrutura de set de filmagem dentro de um ambiente que é uma loja, não é próprio exatamente para isso Música Eu pensei no conceito de manter o mais clean possível o ambiente, não exagerar a iluminação para não ficar sem contraste Então a gente trabalhou nessa parte para deixar a cozinha um ambiente bem clean e bem gostoso para o telespectador Fazer a luz em um lugar pequeno geralmente é meio difícil Ao mesmo tempo que você não precisa de muita coisa É difícil por conta do espaço de você desviar essa atenção da luz Por exemplo, reflexos de armários, enfim Móveis geralmente são muito iguais, agora os momentos são únicos Então a gente quer chegar no coração das pessoas Música Para a gente dar um viço à pele e deixar a aparência mais natural, mais próximo daquela rotina de casa A gente adotou um nude, tons pastéis, boca rosinha, então fica bonito e chique Nesse trabalho em especial eu fiquei com a produção de elenco Na verdade a gente fez toda a pesquisa, a triagem de buscar atores na internet E além do mais a produção geral né, que é fazer um pouquinho de cada coisa né Já trabalhavam juntos, já tinha uma intimidade no set Então vai passar mesmo essa coisa de um casal descontraído e que ao mesmo tempo ela prepara uma selada para ele e ele leva numa boa Foi bem bacana, pessoal super profissional e assim, só tenho coisas para falar que quero voltar, vamos gravar de novo né E assim, olha o cenário gente, está bonito, vem cá, vamos mostrar Ju, vai, você que é a dona da cozinha aí Aqui a gente fez uma sopa de cenoura, bem gostosa É, quase gente É o seguinte, foi muito fácil gravação de áudio aqui nesse job O texto decorado, usamos apenas um microfone, os atores afiadíssimos Produção da cena 7 sempre bem resolvida e organizada Moleza de trabalhar desse jeito Eu precisei analisar bastante como que era o material da torneira Porque se ele fica muito fosco, dá a impressão que a torneira é velha E também se ele fica muito prateado, foge daquele realismo natural que tem numa torneira O maior desafio foi ter passado que a torneira, ela não fosse uma torneira falsa Ela fosse mais um objeto ali no ambiente E que não fosse um 3D que você olhasse e falasse, ah, aquela torneira ali, ela é 3D, ela é fake E também os elementos de fogão, já que não estava ligado, fumaça E retirada de reflexo nos objetos E depois disso a gente faz o tratamento de cor, que é a colorização Que é uma coisa bacana também, que dá uma textura e a gente pode assinar Se vai ser um filme mais quente, mais frio São as possibilidades de pós-produção que fazem de um filme publicitário Ele ser mais chamativo, ele ser mais envolvente e vender melhor o produto Isso aqui é um tirado Ah, tá bom Cena geral, tem que um, texto dois Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL